Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros apresenta O Manuscrito Original – As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleon Hill Narrado por Daniel Vidal Prefácio Sou o sétimo filho de uma família de onze irmãos. Meus pais eram colonos em uma fazenda próxima de Monte Carlo, o vilarejo do Oeste Catarinense. Vivíamos todos com um salário mínimo. Na década de 1960, a cidadezinha tinha pouco mais de 80 famílias que trabalhavam na extração do pinheiro Araucária. Não bastasse a vida difícil, árdua, que por natureza já nos exigia enormes esforços, havia para mim um desafio ainda maior. Uma espécie de fantasma assustador rondava sempre à minha volta. Esse monstro aterrorizante era a minha timidez. Um misto do legado da orientação familiar e da rigorosa cultura religiosa a que fui submetido. Cresci como um tipo acanhado, fechado em mim, uma ostra. Falar com as pessoas era uma verdadeira tortura. O contato social me parecia impossível. Havia uma barreira intransponível. Assim, a timidez, inimiga contumaz, foi o grande obstáculo a ser vencido na infância e na adolescência. Minha mãe ensinou-me a ler na Bíblia e foi esse o meu primeiro contato com a cultura. Quando entrei na escola, já sabia ler, o que naquela época e naquela região agrícola era algo raro. Isso, de certa forma, moldou o meu caráter e me ajudou a desenvolver o gosto pela leitura. Tinha e tenho na Bíblia uma inesgotável fonte de conhecimento. Cheguei em Balneário Camboriú com 9 para 10 anos de idade. Vendia picolé na praia, engraxava sapatos na rodoviária, vendia lenha de casa em casa e carregava pacotes do caixa do supermercado até os carros para ganhar gorjeta. Dessa forma, ajudava no sustento da casa. Segundo a orientação da igreja que nossa família frequentava, as crianças não podiam jogar bola nem ver televisão. Praia somente para trabalhar, para se divertir, era pecado. Como alternativa de lazer, restou-me apenas a leitura. No bairro de periferia onde morávamos, havia uma biblioteca pública a duas ruas da minha casa. Foi o meu playground. Aos 14 anos, uma leitura teve efeito significativo em minha vida e marcou um novo momento. No outono de 1978, tive contato pela primeira vez com a Lei do Triunfo de Napoleon Hill. Esse livro ajudou a curar uma das minhas feridas mortais, que era o medo da pobreza. Foi uma leitura de enorme ajuda. Fez-me decidir de uma vez por todas como eu realizaria meus objetivos. Unificou meu pensamento e proporcionou um caminho direto e claro para alcançar o que eu desejava. Aprendi no livro que mais de 90% das pessoas ricas não nasceram ricas. E que o fato de terem nascido pobres tornou-se uma vantagem competitiva ao longo da vida, pois descobriram que problemas não matam. O livro me fez entender que eu não era pobre. Eu apenas não tinha dinheiro no momento. E isso foi libertador. Enchi-me de esperança e, ao sair à rua no dia seguinte, meu ânimo era outro. Meu olhar para o mundo era outro. Passei a cumprimentar as pessoas e fiz um planejamento que transformou minha vida de forma surpreendente. Quem me conhece hoje não reconhece o menino que saiu de Monte Carlo para conhecer Napoleão Rio numa biblioteca pública de Balneário Camboriú. Tornei-me professor universitário, palestrante internacional, ouvidor, convidado da ONU. Meus livros já foram publicados em três continentes. Quando falo de minha vida, não faço por vaidade. Acredite. É porque sei que minha história tem, sim, um valor pedagógico. Como a vida de qualquer pessoa, aliás. Conto minha história para dizer que tenho plena convicção de que eu não teria realizado nenhum de meus sonhos se não tivesse me dedicado ao desenvolvimento contínuo. Ainda hoje, pergunto-me frequentemente o que tenho de fazer a mais para atingir as metas que tenho fixadas, a visão que construí e materializar os sonhos que me energizam. Por isso, desde aquele outono de 1978, continuo estudando e pesquisando esta obra maravilhosa. Aplicamos um processo de desenvolvimento de competências composto por 17 comportamentos essenciais, fruto da vigorosa pesquisa de 20 anos realizada por Napoleon Hill. O grande diferencial do processo Mastermind é que traduz a literatura em prática, permitindo a aplicação imediata dos conceitos tratados em sala de aula tanto na vida pessoal quanto na vida profissional dos participantes. Quando o grupo editorial Citadel me comunicou que havia adquirido os direitos autorais do primeiro livro de Napoleon Hill, Law of Success, e que lançaria a versão original da Lei do Triunfo inédita no Brasil com o título O Manuscrito Original, me emocionei. Finalmente temos acesso às gemas que Napoleon Hill lapidou com a minúcia e destreza de um artesão e a inspiração de um artista para nos oferecer diamantes em forma de leis do êxito. Vamos saber como ele coletou suas preciosidades, como varou madrugadas cruzando informações para ver onde elas se conectavam e para poder formular a filosofia que mais influenciou líderes, estadistas e empreendedores no mundo inteiro. A Lei do Triunfo tem tido mais influência na vida, nas realizações e fortunas das pessoas do que qualquer outro livro dessa natureza. E qual é o segredo deste livro surpreendente? Por que é que, entre os tantos livros sobre a ciência do comportamento, permanece tão atual depois de quase um século? A grande razão é a forma objetiva e pragmática com que aborda o assunto e os resultados práticos na vida das pessoas. Napoleon Hill foi atrás de respostas como um cientista que procura trazer à luz um segredo da natureza. Foi em busca da fórmula para a realização e o sucesso da mesma maneira que Thomas Edison descobriu como usar a luz elétrica, inflexível, infatigável, implacavelmente, até que a verdade que estiver ali todo o tempo lhe fosse revelada. Napoleon Hill certamente não foi o primeiro homem a se horrorizar com a pobreza e com as desigualdades, nem o primeiro a escrever sobre como atingir o sucesso. Mas certamente tornou-se o maior nome da motivação mundial, porque reuniu tudo o que estava sendo dito sobre o assunto de forma organizada e científica, formatando um método de autodesenvolvimento que permite a qualquer pessoa construir uma vida acima da mediocridade. Napoleon Hill foi o primeiro a descrever a incrível e poderosa ferramenta que é o Mastermind. Quando a última página desse manuscrito original foi escrita, Napoleon Hill estava legando ao mundo um novo evangelho, o evangelho da realização pessoal. E o homem que se levantou da frente da máquina de escrever e saiu para o mundo era um homem diferente. Diante do que lhe foi revelado, tudo havia mudado. As sufocantes e emaranhadas redes de frustrações e enganos, autoimpostas, tinham caído por terra. E o caminho estava claro. O destino e as circunstâncias exteriores já não estavam mais no comando. O homem agora era possuidor do talento único, invisível, de transformar sonhos em realidade, pensamentos em realizações. Ele, que por muito tempo havia sido apenas um passageiro, era agora o capitão. Levantou-se para se tornar o autor, protagonista e espectador de sua história. História que passou a escrever com as próprias mãos. É esse legado que nos propomos a difundir, ensinar, transmitir para homens e mulheres que desejam viver acima da média. É com enorme satisfação que escrevo esse prefácio a todos os pesquisadores e leitores de Napoleon Hill, pois tenho certeza de que a leitura que se segue nos aproximará ainda mais da verdadeira essência de sua obra. Jamil Albuquerque, presidente do Mastermind e representante da Fundação Napoleon Hill para a Língua Portuguesa. Há uns 30 anos, um jovem pastor chamado Frank Watley, Gonçalves, anunciou nos jornais de Chicago que daria um sermão dominical intitulado O que eu faria se tivesse um milhão de dólares? O anúncio chamou a atenção de Philip de Armour, o abastado rei da indústria da carne que decidiu ouvir a pregação. No sermão, Gonçalves descreveu uma grande escola de tecnologia onde os jovens pudessem aprender a ser bem-sucedidos na vida desenvolvendo a capacidade de pensar em termos práticos em vez de teóricos, onde fossem ensinados a aprender fazendo. Se tivesse um milhão de dólares, disse o jovem pregador, eu abriria essa escola. Terminado o sermão, Armour foi até o púlpito, apresentou-se e disse, Rapaz, acredito que você possa fazer tudo o que falou. E se for ao meu escritório amanhã de manhã, darei o milhão de dólares de que precisa. Sempre existe abundância de capital para quem sabe criar planos práticos para usá-lo. Esse foi o início do Instituto de Tecnologia Armour, uma das escolas de caráter mais profissionalizantes dos Estados Unidos. A escola nasceu na imaginação de um jovem que nunca teria sido ouvido fora da comunidade em que pregava, não fosse a imaginação, mas o capital de Philip de Armour. Toda grande ferrovia, toda instituição financeira de destaque, toda empresa gigante e toda grande invenção, começaram na imaginação de alguém. Frank Winfield Woolworth criou as lojas de 5 e 10 centavos na imaginação, antes de torná-las realidade e ficar multimilionário. Thomas A. Edson criou o fonógrafo, o cinetoscópio, a lâmpada incandescente elétrica e dúzias de outras invenções úteis em sua imaginação, antes que se tornassem realidade. Durante o incêndio de Chicago, comerciantes cujas lojas viraram fumaça permaneceram perto dos escombros de seus antigos negócios, lamentando as perdas. Muitos decidiram ir para outras cidades e começar de novo. Nesse grupo estava Marshall Field, que viu diante de si, em sua imaginação, a maior loja de varejo do mundo no exato local onde ficava sua antiga loja, que naquele momento não passava de um monte de madeira arruinada e fumegante. Essa loja se tornou realidade. Afortunado é o rapaz ou moça que, cedo na vida, aprende a usar a imaginação, e é duplamente afortunado nessa era de grandes oportunidades. A imaginação é uma faculdade mental que pode ser cultivada, desenvolvida, estendida e ampliada com o uso. Não fosse isso verdade, este curso das leis do sucesso não teria sido criado, pois foi concebido na imaginação do autor a partir de uma ideia semeada por um mero comentário casual de Andrew Carnegie. Onde quer que você esteja, seja quem for, e no que quer que esteja trabalhando, há espaço para que se torne mais útil e, dessa maneira, mais produtivo, desenvolvendo e usando sua imaginação. Sucesso neste mundo é sempre uma questão de esforço individual. Todavia, você estará enganando a si mesmo se acreditar que pode chegar ao sucesso sem a cooperação de outras pessoas. Sucesso é uma questão de esforço individual apenas sob o aspecto de que cada pessoa deve decidir por si o que é preciso para chegar lá. Isso envolve o uso da imaginação. Daí em diante, ter sucesso é uma questão de habilidade e tato para induzir os outros a cooperar. Antes de que possa garantir a cooperação dos outros, ou melhor, antes de que tenha o direito de pedir ou esperar a cooperação de outras pessoas, você deve demonstrar boa vontade em cooperar com elas. Por essa razão, a lição 9 deste curso, o hábito de fazer mais do que é pago para fazer, é uma em que você deve prestar especial atenção. A lei em que esta lição se baseia asseguraria praticamente sozinha o sucesso a todos que a praticassem e em tudo o que fizessem. Nas últimas páginas da lição 1, encontra-se uma tabela de análise pessoal na qual 10 homens famosos foram examinados para que você estude e faça comparações. Observe a tabela cuidadosamente e repare nos pontos de perigo que significam fracasso para quem não os observa. Dos 10 homens analisados, 8 são conhecidos por serem bem-sucedidos, enquanto 2 podem ser considerados fracassados. Estude com cuidado o motivo pelo qual esses dois fracassaram. A seguir, analise a si mesmo. Nas duas colunas em branco, dê a si mesmo uma nota em cada uma das leis do sucesso no início do curso. No final do curso, dê notas novamente e observe os progressos. O objetivo do curso A Lei do Sucesso é possibilitar que você descubra o quanto pode se tornar mais capaz em seu campo de trabalho. Para este fim, você será analisado e todas as suas qualidades serão classificadas de modo que você possa organizá-las e utilizá-las da melhor maneira possível. Você pode não gostar do trabalho em que está envolvido. Existem duas maneiras de sair desse trabalho. Uma delas é ter um interesse mínimo pelo que está fazendo, visando-a simplesmente fazer o suficiente para se virar. Muito em breve, você vai encontrar uma saída, pois a demanda pelos seus serviços cessará. A outra e melhor maneira é tornar-se tão útil e eficiente no que está fazendo que atrai a atenção favorável daqueles que têm o poder de promovê-lo para um trabalho de mais responsabilidade e mais de seu agrado. Cabe a você o privilégio de escolher de que maneira irá proceder. Daí a importância da lição 10, a partir da qual você poderá aproveitar a melhor maneira de se autopromover. Milhares de pessoas caminharam em cima da grande mina de cobre Calumet sem descobri-la. Apenas um homem, sozinho, usou sua imaginação, escavou uns poucos metros solo adentro, investigou e descobriu o mais rico depósito de cobre do mundo. Você e todas as outras pessoas caminham, uma vez ou outra, em cima de sua mina Calumet. Descobri-la é uma questão de investigação e uso da imaginação. O curso das 16 leis do sucesso pode indicar o caminho para sua Calumet e você pode ficar surpreso quando descobrir que estava parado em cima dessa mina preciosa no trabalho em que está agora. Na palestra Acres de Diamantes, Rochelle Conwell diz que não precisamos buscar a oportunidade longe de nós. Podemos encontrá-la bem aqui onde estamos. Essa é uma verdade que vale a pena ser lembrada. Napoleon Hill Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros trazendo vida a seus livros. para o tempo. se inscrever no nosso canal. Obrigado.